Na vida, tudo é feito de escolhas e desejos. Nem tudo eu acho que é voltado para dinheiro. Óbvio que isso move o mundo, mas o famoso ditado o dinheiro não traz felicidade é a maior realidade. Eu ganhei bem, eu vivi bem, comprei muitas coisas, mas com isso veio grandes cobranças, grandes estresses, 5 anos de muito trabalho sem o mínimo descanso de segunda a segunda. Minha cabeça já não era a mesma, não estava mais aguentando. Eu parei, por 2 longos anos da minha vida, eu não postei nada no canal. Não fiz mais live, não postava nas redes sociais com tanta frequência, mas eu sempre tive saudade. Sempre tive vontade de jogar com meus amigos, independente da quantidade de pessoas que estariam me assistindo. E hoje, depois de tanto tempo, posso falar com vontade e felicidade. Voltamos! E aí Tchau.